Vou ver meu padim em Juazeiro Oi glória a Deus, vou ver meu padim em Juazeiro Oi glória a Deus, vou ver meu padim em Juazeiro Eu vou voltar a Juazeiro Eu vou voltar a Juazeiro Eu vou voltar a Juazeiro No outro ano eu vou voltar a Juazeiro No outro ano eu vou voltar a Juazeiro Se você não vai, não me peça de ir Se você não vai, não me peça de ir Se você não vai, não me peça de ir Oi glória a Deus, eu vou voltar a Juazeiro Oi glória a Deus, eu vou voltar a Juazeiro Se você não vai, não me peça de ir